Música Os alunos do sétimo ano do Colégio Monteiro Lobato estiveram visitando a redação e os estúdios da TVE e da FM Cultura. Os estudantes chegaram cheios de curiosidade sobre o fazer jornalístico. É que amanhã eles serão os entrevistadores e a equipe de produção de um programa em atividade da Semana Literária da Escola, que vai até sábado.